Olá pessoal, eu sou a doutora Ariane Ferreira da Silva, eu sou enfermeira de formação há 27 anos, atuando em grandes hospitais de São Paulo e atualmente atuo aqui na cidade de Santo Antônio da Alegria, uma cidade pequena do interior com 7 mil, mais ou menos 7 mil habitantes. Aqui eu trouxe o primeiro consultório de práticas integrativas e no decorrer desses 6 anos, morando aqui, eu fui buscar conhecimento com a fitoterapia clínica, porque a cidade é do interior e as pessoas gostam de tratamentos naturais. Isso é uma busca constante das pessoas agora, métodos mais alternativos e com menos efeitos colaterais. Então, eu comecei a buscar vários cursos e não obtive sucesso no sentido de encontrar consistência e um método seguro para que eu pudesse prescrever com autonomia, entendendo de dose, interações medicamentosas, sabendo prescrever óleos essenciais, chás e as plantas nas suas diversas formas. Então, eu gostaria de contar para vocês a minha alegria, a minha felicidade com os meus resultados com o método Fitoclean, que eu conheci no ano de 2022, e contar um pouquinho para vocês os bastidores desse curso, como é que a gente alcança esse resultado, tendo aí uma mentora bastante especial e dedicada, que nos apoia o tempo todo. Vamos lá conhecer esse método? Então, aqui eu já tenho o prontuário eletrônico, por conta de ter mais de 200 pacientes. No prontuário, a gente tem o agendamento, aqui vocês estão vendo por trás, e os registros no prontuário completo, tudo centralizado, que facilita a nossa gestão e o registro de toda a documentação do paciente. Então, aqui eu condenso, faço a entrevista e registro todo o histórico do paciente, com todos os dados que a gente precisa. Em seguida, eu já vou fazer o meu raciocínio clínico, encaminho aqui um resumo para a doutora Isa, para ela saber do que se trata, principalmente quando a gente tem algumas dúvidas na prescrição, com os casos mais graves. Em seguida, já elaboro a minha prescrição com aquilo que eu aprendi já no método, para que ela possa validar e eu não ter nenhuma dúvida quanto a essa prescrição. Esse envio acontece pelo WhatsApp, onde a doutora Isa prontamente nos responde a que eu pedi urgente, ela estava em Brasília e prontamente ela fez as correções do meu caso clínico para enviar para o meu paciente. Então, é assim que funciona a mentoria com o método fitoclin com a nossa mentora, doutora Isa Nett. Obrigado. Obrigado. Obrigado.